Eu vou falar de uma forma com o meu coração mesmo. Nós experimentamos, conversamos bastante. E nós vamos decidir que é por questão de gosto, por questão de que agradou mais. Sem mais que isso. O Javi vai deixar nossa cozinha hoje. Não. Não, b****. Que pariu. Fala, chefe. É um e um. Mas é com todo o nosso respeito, Javi. Com todo o nosso respeito profissional. Javi, eu estou muito triste. Você está saindo. Cozinha muito. Cozinha muito. Cozinha muito. Oi, gente. Eu sou a Giovanna Bicha. Eu tenho 25 anos e sou criadora de conteúdo digital. E hoje eu vim contar para vocês como que o Masterchef me ajudou a conhecer o amor da minha vida. Bom, para quem não sabe, eu sou casada com o Javi Leite. Ele participou da segunda edição do Masterchef Profissional em 2017. E nessa época, eu era a pessoa mais viciada em Masterchef da história. Eu assistia todos os episódios e eu sabia de tudo o que estava acontecendo. E era um universo assim que eu era realmente viciada. Eu sabia de tudo. E aí, em um certo episódio, o Javi, eu já acompanhava, obviamente, já achava ele bem bonitinho pela TV. E em um certo episódio, ele falou que o prato que ele estava fazendo, que era uma carne, era de Curitiba, da cidade dele, que é a minha cidade também. E nesse momento, eu falei, caraca, como é que pode querer ir na minha cidade e eu não sabia. Porque não sei, eu não me atentei nesse detalhe durante as edições e tudo mais. Acho que não tinha passado aquele VT dele ainda também. Então, eu não sabia que ele era de lá. Nisso, eu já segui ele no Instagram. E na época, eu mandei um direct para ele, só falando que eu torcia para ele que eu também era de Curitiba. Um direct, assim, super sutil. Eu não achei nem que ele ia ver o direct. Eu até repensei se eu mandava ou não. E no fim, acabei mandando. E aí, ele viu, respondeu. E agora, seis anos depois, estamos casados com dois filhos. A gente se viu, pessoalmente, a primeira vez na semana seguinte dessa primeira conversa. Eu sou uma pessoa que durma muito cedo, então, às vezes, eu assisti o Masterchef na quarta-feira pelo YouTube. E aí, foi assim que aconteceu. Na quarta-feira, eu assisti, vi tudo isso que aconteceu, mandei mensagem para ele. E na quarta-feira mesmo, a gente começou a conversar e ele me chamou para assistir o próximo episódio do Masterchef. Ou seja, na próxima terça, junto com ele. E aí, não era só eu e ele. Tinha bastante gente, bastante amigos dele. E aí, eu fui com uma amiga minha, inclusive, para a casa dele assistir esse episódio. E desde esse dia, a gente, literalmente, nunca mais se desgrudou. Trinta dias depois, ele estava conhecendo a minha família e eu a dele. Foi assim, uma loucura. Para encontrar o Ravi, eu estava extremamente nervosa. Eu sou uma pessoa muito tímida. Por mais que eu trabalhe com rede social, eu sou uma pessoa muito tímida, assim, de conversar pessoalmente e tal. E o Ravi também. Então, foi ideal, assim, que esse primeiro encontro nosso. Teve bastante gente em volta, amigos dele. Eu estava com uma amiga também. E aí, eu me senti mais à vontade. Ele também. Então, a gente conseguiu conversar. Mas eu lembro que o caminho inteiro, a gente morava próximo até. O caminho inteiro no Uber, eu fiquei desesperada de nervoso. Aí, na hora de pegar o elevador para subir para a casa dele. Tinha mais um amigo dele que chegou mesmo tempo com a gente. Então, eu não podia nem falar que eu estava nervosa. Porque, senão, vai que o amigo dele contava para ele quando chegasse lá em cima, alguma coisa do gênero. Então, tive que ficar com aquele nervosismo contido. Aí, a gente apertou a campainha. Ele abriu a porta, assim, né? Aquela coisa meio tipo, oi, tudo bem? Ha, ha, ha. E aí, a gente foi se soltando durante todo o resto do programa, né? E o nosso primeiro encontro real depois disso, assim, foi no dia seguinte, inclusive. Na quarta-feira, que já saiu realmente só eu e ele. E, como eu falei, gente, eu sou muito tímida, a Ravi é muito tímida. Então, esse segundo encontro, que foi só eu e ele, foi mais tenso ainda. Porque eu não conseguia puxar muito o assunto. Ele também não. Os dois muito tímidos, assim. Mas, graças a Deus, a gente conseguiu superar aí essa timidez. E tudo junto, né? Hoje. Eu acho que uma coisa que eu me surpreendi com o Ravi foi justamente a timidez. Porque quem assistiu uma ser chefe via ele todo desenrolado, conversava, fazia brincadeira, piada, né? Muito íntimo com os jurados, com todos os participantes. Então, você não imagina que ele é tímido. E aí, foi um baque. Porque eu sou muito tímida, eu não tava esperando que ele fosse. Eu tava esperando que ele fosse a pessoa ali pra, né, me acelerar, conversar comigo e tudo mais. E não era. Então, com essa primeira impressão, assim, foi que ele ia ser uma pessoa muito fácil de conversar, muito aberta, assim. E não. Ele é bem, bem fechado. Então, essa foi a primeira surpresa, assim, vamos dizer, do nosso relacionamento. Ó, essa aqui, então, é a nossa aliança de noivado. Ele me pediu em casamento em 2019, em uma viagem pra Paris. Na verdade, ele me pediu, realmente, em casamento em Lyon, num restaurante do Robocuse. Que era o sonho da vida do Javi conhecer. E foi lá que ele fez esse pedido, então, em dia 13 de novembro de 2019. E, pasmem, 15 dias depois disso, foi a coisa que eu descobri que eu tava grávida, né, da Catarina, nossa primeira filha. A gente sempre sonhou, assim, a gente sempre conversou muito sobre ter filho. É, eu sou uma pessoa que todas as minhas amigas, assim, que me conhecem, elas já me ouviram falar que eu queria muito ser mãe, meu sonho é ser mãe. E, em teoria, minha meta de vida era ter 25 anos, estar casada e, pelo menos, com o primeiro filho. Então, meta atingida e dobrada, né, porque eu tô com dois. E a gente sempre conversou sobre isso. É uma coisa que eu quis muito, o Javi também. E, aí, no final de 2018, que foi, realmente, a gente parou pra conversar e falou assim, vamos, vamos realmente ter filho, é isso mesmo, vamos lá. E, aí, foi na época que eu parei de usar anticoncepcional. E a gente deixou fluir, assim, não foi uma coisa muito regrada de, vamos engravidar mês que vem, vamos ter filha mês que vem. Não. A gente parou com os métodos contraceptivos e deixou fluir a hora que acontecesse, aconteceu. E aconteceu, é, 11 meses depois, né, que foi em novembro de 2019, engravidei da Capa. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Família, pra mim, difícil, assim. É muita coisa, mas eu acho que companheirismo, é… Família, pra mim, é tudo, né. Assim, eu centro a minha prioridade maior de estudo pra sempre, vai ser minha família. e agora então sendo mãe com dois filhos é minha prioridade maior ainda e cada dia mais eu acho que a família é uma coisa muito importante que a gente precisa construir e regar ali as plantinhas todos os dias o Masterchef mudou a minha vida porque com o programa eu conheci o amor da minha vida, papai e dos meus filhos eu vou contar um segredo pra vocês agora, como vocês sabem o Javi infelizmente não ganhou a edição dele do Masterchef mas pra mim ele fala que o melhor prêmio e o prêmio dele do Masterchef fui euzinho aqui